Olha, definitivamente, ser Little Monster, no Brasil principalmente, é uma prova, é um teste de emoções e tudo. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as Olimpíadas, mais especificamente a performance da Lady Gaga na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Então se você for novo por aqui, já desce a tela e se inscreve aqui no canal e deixa aquele like marotinho que ajuda muito na nossa divulgaçãozinha, tá bom? Vem! É gente, hoje aconteceu a abertura das Olimpíadas, né? Estou gravando esse vídeo no exato momento em que acabou as Olimpíadas. São 6h44, acabou faz uns 15 minutos e eu vim aqui comentar com vocês porque eu quero estar com as coisas tudo fresquinhas na minha cabeça, principalmente sobre a performance da Lady Gaga no evento, né? E toda a espera, a ânsia, a ansiedade mesmo de ver ela nos palcos e tudo que a crítica comentou, os artistas comentaram sobre a performance dela. Então assim, já pega a pipoca, já pega a sua água, o seu refrigerante, senta, que lá vem a história. Não, tô brincando. Não vai ser grande esse vídeo, até porque eu quero realmente fazer mais rápido, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu gravei a minha reação de quando ela apareceu e aí de vez em quando eu vou soltar aqui uns trechos pra vocês. Mas ao mesmo tempo esse vídeo também vai ser sobre comentando as minhas primeiras impressões, como que foi toda essa espera e assim, querer ver ela nos palcos novamente performando pra gente e como que a crítica e os artistas reagiram, né? Tipo, a mídia, a mídia inteira reagiu com a performance da Gaga. A minha expectativa. Eu estava com muita expectativa, eu realmente confesso que eu estava. Eu vi a performance dela e a gente não tinha noção de que hora que iria ser a performance. Eu imaginava que iria ser lá no final. Eu falei, ah, Gaga, do jeito que é importante, vai ser posta lá no final. Da cerimônia, tipo, dos shows e tudo mais. Por minha surpresa, colocaram ela pra realmente abrir. Foi a primeira artista a fazer show, né? Apresentar um show ali nas escadarias da França ali. Me pegou de surpresa porque eu não estava esperando. Tipo, eu até comentei nos stories depois. Me acompanha lá mesmo assim pra você não perder esses momentos. Eu comentei lá no meu Instagram que no momento que ela apareceu foi tão rápido que, tipo, eu não estava esperando. Que eu estava, literalmente, sentada no sofá comendo meu docinho, sabe? Eu tinha feito brigadeiro, tudo bonitinho. Daqui a pouco aparece uma pluma rosa, assim. Falei, meu Deus, é a Gaga. Aí eu já arrumei todas as coisas, coloquei o negócio pra gravar lá. E aí eu vou tacar pra vocês a minha reação. Porque nada mais justo do que colocar nesse momento aí. Pra vocês verem como que foi a minha reação. Meu Deus, ela foi a primeira. Meu Deus. Gente, já é ela. Só vai ser isso? Cadê ela veio? Ela vai pro piano. Ai, que bonitinha. E aí, gente, ela tirou as unhas. Ela tá sem unha, a postiça. Não vai embora, não. Fica, please. Perfeita. Maravilhosa. Acabou? Eu quero mais. Eu quero mais. Eu vou chorar. Então, como vocês viram, né? Foi bem rápido, assim, bem inusitado. Ela gravou bem pouco também. Ela fez uma performance só, né? Que foi baseada numa artista chamada Zizi Alguma Coisa. Eu coloco aqui pra vocês. Ela homenageou. É uma artista francesa, né? Então, ela homenageou essa artista na performance dela. Tanto que quando os vídeos das Zizi, não sei se fala assim, tá? São bem parecidos. Tem a pluma rosa, a pluma branca. Então, ela realmente se inspirou e homenageou a performance da Zizi. Eu achei muito lindo. Gente, a performance dela foi, assim, surreal, né? Foi lindo, incrível, impecável. Gaga, novamente, mostra pra gente como ela é grandona, lendária e muito aclamada. Porque, tipo, eu não esperava o quanto ela iria ser aclamada por toda a mídia e por todos os artistas, assim. Teve artistas que eu não esperava que iria aclamar ela, sabe? Então, assim, o Twitter só dava o nome dela. As respostas só davam o nome dela, assim. Todos os sites de fofoca, tudo falava assim, ai, ela é um momento icônica, maravilhosa. Um luxo, a apresentação dela foi muito linda. Me emocionei muito, porque eu fico muito feliz, né? Eu amo muito a Gaga e eu fico muito feliz com as conquistas que a Gaga tem. A Gaga ser uma das artistas convidadas, isso é... Foi pouca gente convidada, tá? Foi ela, foi a Celine e foi a Aya. Aya, eu acho que é uma atriz... Ah, uma atriz. Uma artista, uma cantora francesa, se eu não me engano. Eu confirmo aqui, escrevendo pra vocês. Então, assim, foram poucos, assim, de performances, de shows, né? Então, ela e a Celine foram os momentos, assim, sabe? A gente já vai falar da Celine. Eu fico muito feliz de ver tudo isso que a Gaga conquista, né? Com cada coisinha. Porque, querendo ou não, é uma conquista gigantesca, sabe? Como eu amo muito ela, eu fico muito feliz com cada conquista que ela tem na vida dela, sabe? Cada filme que ela é chamada pra fazer, cada música, cada álbum novo que ela lança, cada coisa que ela é convidada, cada coisa que ela lança, cada projeto que ela faz... É, obviamente, que tem um amor por trás ali. Sempre ela quis ter. Principalmente a área de atriz, né? E tudo mais. Então, assim, eu fico muito feliz de tudo estar indo muito bem na carreira dela. Já que a gente teve o fatídico 2013, né? Que foi um ano, assim, muito ruim pra ela. E que tudo deu errado, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Graças ao Senhor, bom Deus, não tenha acontecido mais coisa ruim na vida dela. Muito, muito obrigada. De verdade. Isso me deixa, assim, com o coraçãozinho bem quentinho, sabe? De ver que ela tá feliz, tá bem. E tá em paz, né? Namorando, noiva, com o Michael. Quem sabe, mais pra frente, ela forma a família dela. Vocês não têm noção de como essa mulher é lendária. Quem não é Little Monster não entende o quanto essa mulher é lendária. Tudo que ela faz, eu não sei se é porque ela não aparece muito e isso talvez conte muito. Então, qualquer coisa que ela anuncia, mano, é um evento. Tipo, fica no Strand Topic, sabe? A internet para pra aclamar ela. É muito bom viver na época que a Lady Gaga vive. Muito, sério. Somos muito sortudos por vivermos na mesma época que a Gaga. Porque, ó, outra geração não vai viver isso, gente. Não vai. O que a gente viveu, o que a gente está vivendo aqui com Gaga e com Madonna, principalmente, não vai existir mais. E se existir, a gente não vai estar aqui pra ver. Então, agradeça. Agradeça muito por termos Gaga na nossa época. Porque ela é o evento. Ela é demais. Até quem não é tão fã, assim, aclama essa mulher. Atores, artistas internacionais, realmente aclamou ela, sabe? Então, eu fiquei chocada de ver. Taylor Swift comentou. O ator que faz o Thor, que eu esqueci o nome dele, é Chris alguma coisa. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. O ator que faz o Thor e outros, assim, artistas comentaram sobre a performance dela. Então, tipo, aclamaram muito ela, sabe? Antes da gente ter a cerimônia, a gente tinha ouvido falar que a mídia, né, trouxe pra gente que a Gaga e a Celine Dion iriam performar juntas na cerimônia. E a gente falou, meu Deus, as duas vão cantar juntas. Que lindo, que delícia. Então, assim, antes mesmo da performance dela, já tinha vazado alguns momentos dela nos ensaios. Então, a gente já imaginava que viria uma aclamação incrível. E é muito engraçado, porque, tipo, quem divulgou os ensaios dela foram tudo paparazzis brasileiros. Então, assim, ai, gente, o universo conspira tanto com a gente. Quando começou, eu até tinha notado que tava meio atrasado o áudio dela com a voz dela, né? Eu falei, ah, deve ser normal. É Paris, né? A transmissão é muito longe, deve ter um delayzinho e tudo mais. Ok, normal. Isso eu percebi nos outros shows também. Na da Aya tava bem atrasada. Tinha um delayzinho na voz, né? Eu falei, ah, tudo bem. Ok. Dali a pouco, passa a performance dela. Começa a surgir no Instagram um perfil de um menino que tava lá em Paris. E ele soltou que a Lady Gaga não estava lá. Que tudo aquilo foi gravado. Ele filmou o telão e aí depois filmou o local das escadarias. Tipo, ela não estava lá. E eu fiquei, meu Deus, não é possível que eles fizeram isso, gente, não. Não acredito que ela não tá aqui. É gente que nem trouxa, achando que ela estava aqui. Depois eu refleti, eu falei, não, calma. Pensa por um lado, Paris estava chovendo. E já tinha previsão de que iria chover no momento da abertura, né? Pro resto do dia inteiro, assim, da abertura. E dito e feito, choveu e não acabou. Não parou de chover. E aí, obviamente, dá pra entender que é compreensível. Porque ela gravou antes justamente pra não pegar a chuva na hora da apresentação. Então dá pra entender. Foi compreensível nesse caso. Não vamos julgar a Gaga. Aí beleza, aí passou o primeiro momento da Gaga, né? Que eu falei pra você que foi super rápido. E aí eu fiquei esperando. Gente, eu assisti a cerimônia inteira. Achando que a Gaga ia voltar. E ela saiu do hotel e colocou uma outra roupa, um cílio super grande. Que eu achei que ela ia perfumar novamente, né? Com a Celine ou sei lá, enfim, de novo. E aí veio o final das Olimpíadas. A Celine cantou e a Gaga não apareceu. Fomos tapeados! Por isso que eu falei no começo desse vídeo. Como Little Monster é uma prova... É um teste de sentimento muito absurdo, sabe? Falei, gente, como é que pode? Mas então, comentando sobre a performance da Celine. Gente, eu fiquei muito emocionada. Muito, muito emocionada, porque esses dias eu assisti o documentário dela pra M-Video. É onde ela fala sobre a doença dela, que é a síndrome da pessoa rígida, se eu não me engano. E ela conta com todos os detalhes. Ela mostra a vulnerabilidade dela ali quando a doença ataca ela, né? Gente, sério, eu chorava. Mas eu chorava tanto assim no documentário, né? Que eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Uma voz tão linda como a dela. E hoje ela conseguiu performar lindamente naquela cerimônia de abertura, sabe? Tipo, até ela se emocionou e só de eu falar eu já tô me emocionando. É muito lindo. Porque ela saiu disso daqui pra isso daqui. Ela conseguiu finalmente. Então, tipo, isso é lindo, 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 sabe? E aí eu esperei que a Gaga estivesse ali junto com ela. Mas foi isso que aconteceu. Mas não tem problema, terminou de um jeito muito lindo com Celine Dion, né, gente? Então, foi lindo. E aí encerrou com a Celine e a gente não teve nem de Gaga. Mas tudo bem. Ela perfumou, foi lindo. Quero saber o que vocês acharam da performance da Gaga. Mas é isso, gente. Hoje vai ser um vídeo mais curtinho mesmo. Era só pra mostrar minha reação e as primeiras impressões, né? Comentários sobre as Olimpíadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diga aqui nos comentários o que você achou. Tanto da performance da Gaga quanto da Celine. Enfim, queria muito ver essas duas fazendo alguma coisa juntas. Mas não foi dessa vez. Quem sabe um dia, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like que ajuda muito. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Com mais vídeo de Joker, talvez. Quem sabe mais coisas sobre Chromatica. Que agora deu uma parada, né? Falou que Gaga returns na Chromatica Ball. Não retornou até agora, não. E seja o que for vir, eu espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!